Música Paulo Alexandre Rodrigues Alves, DJ Música Música Grande parte da popularidade que eu tenho são 19 anos de trabalho, mas também fruto do programa de rádio que é muito abrangente Música Logo nos primeiros anos entreguei-me de corpo e alma ao DJ Música Música São 19 anos de muito, muito sacrifício Os primeiros anos não foram fáceis O acesso à música era muito difícil O acesso ao equipamento era muito difícil Música Música Foi preciso muito, muito trabalho Muita, muita, muita dedicação Ser um bocado incompreendido em alguns sentidos Mas pronto, finalmente E felizmente Nos últimos anos Talvez nos últimos sete anos A minha carreira tenha ganho Outra notoriedade Tenha atingido outros patamares E eu penso que isso é importante E eu gosto de dizer às pessoas que estão a começar Que não tenham pressa Trabalhem Que se dediquem a isso Que pense que com o talento Isso tudo aparece naturalmente A notoriedade das pessoas Música 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 Ultimamente existem muitas maneiras De fazermos o nosso trabalho ser conhecido Na área do DJing Temos as redes sociais Que são um grande suporte Para quem quer divulgar o seu trabalho Não só como DJ Mas como em quase todas as profissões Artísticas Música Atualmente já conseguimos fazer uma música No Som Studio Cá em Luanda E fazer com que esta música Seja ouvida no mundo inteiro Então isso facilita muito Porque há uns anos Era bem mais difícil Precisávamos chegar Ter o contato físico Com grandes editoras Com grandes promotores lá fora Para fazer com que Com que o nosso trabalho Fosse ouvido Ou fosse conhecido Música Música Quando o nosso trabalho Quando nós fazemos o trabalho com amor Com dedicação E temos talento para coisas Eu penso que o reconhecimento Surge naturalmente Música A produção é uma ferramenta muito importante Eu espero dedicar-me a isso nos próximos anos Porque é importante tocarmos as coisas feitas por outros artistas Mas claro Mas claro Tem outro gozo Tocar uma coisa que é nossa E pronto Penso que para os próximos anos A produção é a minha aposta Música A produção é a minha aposta Música